Mal hálito. Como avisar? Você tem mal hálito. Recentemente eu vi uma profissional da saúde recomendando que se avisasse a outra pessoa jogando indiretas. Indiretas nunca foi e nem será a melhor forma de dizer para outra pessoa que o hálito dela está alterado. Primeiro por quê? Porque ela realmente não vai saber se está ou não, vai achar que você pode estar falando realmente de você porque ela sugere que você pergunte. Aliás, que ela fale para você, olha, se eu estiver com mal hálito, você me avisa fulano. Outra forma que ela sugere é de oferecer balinha, bombom, chiclete sem açúcar ou de perguntar se a pessoa comeu algo diferente. Gente, pelo amor de Deus, por favor, é muito melhor ser honesto, você chegar para outra pessoa e falar assim, olha carinho, estou sentindo seu hálito alterado, por que você não busca tratamento? Existem profissionais próprios para isso, existem cirurgiões dentistas que sabem cuidar do problema. Não é você falar assim, olha, se eu estiver com mal hálito e você me avisa, me dá um chiclete, me dá uma balinha porque eu estou achando que o hálito está alterado. Gente, que coisa mais feia e desagradável. Avisa, seja discreto. Chega pertinho da outra pessoa quando você estiver sós com ela e fala, fala, olha, carinho, seu hálito não está bom, você precisa de tratamento, tratamento de repente é muito simples, pode ser mais simples do que você conhece, do que você já sabe sobre o assunto. Por quê? Porque as pessoas pensam primeiro, mal hálito está relacionado ao estômago, mal hálito está relacionado porque você é um porco e não higieniza bem os seus dentes e não é por aí. Mal hálito tem uma série de causas, então você precisa sim falar para outra pessoa com carinho, com cuidado, ser sutil. Isso é uma forma, é um presente, é uma forma generosa de você ajudar a outra pessoa. Por exemplo, se você ver uma pessoa com os dentes sujos, tem um alface, tem um grãozinho de qualquer, de uma chia, de uma linhaça, de qualquer coisa que seja, você não vai avisar, você vai deixar aquela pessoa estar lá o tempo inteiro durante uma conversa com você e você deixar ela passar por aquele constrangimento. De repente quando ela vai no banheiro, olha lá, está lá o dente sujo. Gente, isso é muito desagradável. E a barriguilha aberta, então? Até sobre isso, eu tenho um assunto que está lá no meu blog, no meu site ou no site de um jornal daqui de Goiânia que fala mal hálito quem avisa amigo é, que eu cito essas situações que podem acontecer. Então eu, Karine, eu gostaria de ser avisada quando eu tiver o meu hálito alterado. E não é porque eu sou cirurgia dentista que eu trato do assunto que eu não venha a ter halitose. Qualquer ser humano nesse mundo pode ter o hálito alterado. Então a gente pode passar por isso sem ao menos perceber. Então não faça como essa colega da área da saúde. Não ensine a outra pessoa a ser desonesta, a ser desagradável. Porque isso é uma forma ridícula de ser, tá bom? Fica meu alerta aí. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até mais. E não se esqueça de se inscrever no canal.